Eu vou beber, você acreditou em ponto de fata Alô pessoal, estamos aqui, a mãe do Orival né Esse busão aí, a filhinha Vamos saindo aqui de Maceió, vamos até Caruaru Eles são lá de, acho que é de, deixa eu ver aqui É lá de Tocantino, mas nós não temos Tocantino ainda não Então nós vamos sair aqui de Maceió Fazendo show né, estamos com o ônibus, estamos aqui fazendo show, simulando Vamos fazer show lá em Caruaru Quero gostar para vocês antes aqui, Virginia Lully, Mundo Encantado 3 Esse CD bacana aqui dela É a nossa amiga aqui do canal, já se tornou madrinha do canal Porque está todo dia aqui dançando a força para nós Falando do nosso canal E por enquanto só está o CD dela hoje aqui né Se vocês quiserem mandar CD aí É só procurar no Face lá e no endereço Se você tiver o CD, manda a capinha mesmo Não tem problema não, entendeu? O interesse aqui é ajudar vocês Não é que eu não gosto de dinheiro Não é que eu não cobro nada Não monetizo né Para receber dinheiro do YouTube É para não bloquear O vídeo é para não bloquear E é para ajudar mesmo né Então é fácil para ajudar Enquanto está dando para fazer, dá para fazer né Então está aqui pessoal, vou mostrar para vocês Estamos aqui em Maceió né Cedinho Vamos ligar, desligar o bicho ó Desligou, abre aqui a porta Levanta o volante Ligou o bicho Já vem aqui o volante Já fechou a porta Já viu Ali os instrumentos no para-brisa Chique no último Cadê o Carlão? O Carlão está por aí hein Vamos ligar aqui o bicho Estamos saindo aqui desse hotel O Carlão está aí ó Ô Carlão, beleza aí? Vamos saindo aí Carlão Beleza hein Vou aqui de carona Beleza? Vamos saindo aí do hotel aqui Quero deixar um forte abraço para todos Vou deixar na descrição aí O Trapinhas Tube viu pessoal Que é o canal da Virgínia Lully Então nós vamos É, vou deixar também o grupo terceiro turno É isso aí Carlão, cuidado aí Que dá para não bater hein Carlão Olha lá hein Olha lá hein Olha lá hein Olha lá hein Carlão É só não bater aí Olha lá lá no fundão hein No retrovisor viu Carlão Beleza? Dá para ir? Então vamos embora Beleza né Vamos lá fora mostrar o ônibus do menino aí Isso aí Só tinha uma foto desse tamanhozinho Só a foto A foto de identidade é maior que a foto que eles me mandam Que eu consegui deles Indo lá no Google Indo no Facebook Indo no tudo que é buraco aí Que tem na internet Para achar uma foto dos meninos aí Não achei Achei uma foto desse tamanhozinho aqui Menor daquela de identidade 3x4 né Mas aqui como a gente não deixa Se o cara mandar o palco MP3 Ele não vai ficar sem vídeo Só se não tiver uma foto Que com Com o logo Tipo assim ó Escrita o nome do cantor Tá ruim Ruim do jeito que fosse Que essa foto tava ruim Tá Tá meio estranho né Muito pequena pessoal Tem isso para esticar Num óleo desse tamanho É difícil O pessoal não entende isso né Não ia mandar nem muito grande Não ia mandar aquela foto normal Foto normalzinha né Né Não aquela 3x4 Essa era menor que 3x4 Eu pus até no Facebook lá pessoal Não Mas a gente tem que fazer milagre né Então tá aí ó Estou com esse ônibus do Possato Bacana pra caramba Então vocês já viram aí Legal demais Caminha em cima lá com o pessoal da banda Daí beleza simulando hein pessoal Vamos lá pra Caruaru Eu vou tirar foto aqui Bastante foto agora Que eu vou Vamos fazer um resumão Eu tô fazendo resumão com as fotos Fazer um tipo de um vídeo né Uns slides né Aracaju Recife Caruaru Então vou fazer agora sempre aí Eu tava fazendo aí Até Tive essa ideia aí Que tenho tantas fotos Já descartei mais de duas mil fotos E agora que me deu essa ideia Ô bicho muro eu né De fazer aí um resumão aí Vou fazer por semana Um resumão de todos os vídeos Que eu fiz na semana Com as fotos As fotos do pessoal né Dos cantores né Das bandas dos ônibus Das carretas né Tipo assim Dos 10 dias assim Eu pego todo mundo E faço né Faço lá um vídeo de 5 minutos 4 minutos né E onde eu usei carreta Dentro da semana Quando você ver esse vídeo aqui Já vai ser dia 16 Já vai ter um montão aí pra trás Viu pessoal Vocês vão ver Vão procurar Fazer esse resumão Luan e Dorival Então é isso aí pessoal Quando você for fazer Eu pedi o vídeo aqui Vocês Por favor mandem aí O palco MP3 Aí ou sua música Viu E dá tudo certinho Se você mandar isso aí Dá tudo certinho Viu Bacana demais Fique bacanizado Tira foto também Papo no resumão Vamos pra Caruaru Que é pertinho aqui pessoal Bem pertinho aqui A cidade de Caruaru Saímos ali de De Maceió E quero também dizer pra vocês Ah é o seguinte Você que gosta de simulador E põe aí Aqui no Grupo terceiro turno aí Aqui no Na descrição Se quiser participar De uma empresa aí De vocês fazer De fazer Viagens Tipo uma empresa Virtual De onze carreta Empresa Então vou também Deixar pra vocês aí A descrição aí Da Trapinhas Tube Que é Da Virginia Que ela é repórter Modelo E também Apresentadora Então ela Cantora Tem muitas músicas dela lá E muita entrevista Com celebridades Vou deixar aí Pra vocês verem E vou deixar um recado Você que gosta aí Você que tá sempre vendo meus vídeos Não comprem aqueles ônibus Do Liduques Viu Porque ele Não manda as atualizações Você gasta o dinheiro Seus vinte reais Dezenove reais Gasta lá Depois ele não manda As atualizações Ainda bem que eu não comprei Nenhum com ele Eu só ganhei um Num concurso Que já tava na empresa aí Tinha uma expressão E ganhei o ônibus Daquele ônibus Que eu fazia Da Volvo E aí começou a parar Por causa das atualizações E ele não mandou Vinte em dia tentando Ele não mandou Então eu aconselho Vocês não compram Comprem do Possato Isso aqui é muito bom Ele já entrega No outro dia Você pagando no cartão Não tô ganhando nada Como é do Possato Te responde direto No e-mail Manda em Dropbox Então é Então é Vocês Vocês Eu tô dando conselho Quem é amigo Conselho é pra amigo Então é o seguinte Porque aquele cara É pilantra Onde é Ó Juazeiro do Norte Serra Talhada Caruru Isso aí Então é O cara Quando o cara Não presta A gente tem que falar também Não adianta só ficar Pra outros Não cair nessa cilada Ainda bem Que eu não comprei Tava pensando em comprar Ainda bem que saiu Do Possato Tô comprando Do Possato E esses mods Aqui pra gente fazer Tem aí De graça Mas Os bem acabados Tem que pagar Vem pessoal Tamo chegando Em Caruaru Então é isso aí Já tá dado o recado Pra vocês Não cair em cilada Viu Então é isso aí Vocês vão ver Esse vídeo aqui É dia 16 Já Então Quando você ver Esse vídeo aqui Pessoal Vocês já vão ver Bastante Já vai ter Bastante Resumão É vídeo Vou colocar assim Resumão da semana Vou colocar nos vídeos Porque tava fazendo Resumão da semana Com fotos Só isso Vou colocar Na semana Tal Semana Tal Semana Tal Então Toda 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 semana Eu vou colocar Um resumão Essa semana Eu já comecei Colocando Esquita Esquita Assim Fotos E carreta Sal Do canal Caralão Costa Então agora Eu vou colocar Resumão Da semana Aí eu coloco A semana Semana Janeiro Primeira semana Primeira semana De janeiro Segunda semana De janeiro Tá Beleza Pra ficar Bacana E no meio Eu vou colocar Algumas fotos Mais antigas Que eu Já fiz Aí Agora que eu Já dispensei Um montão Aí Essa ideia Me veio Agora Tava jogando Fora as fotos Podia fazer uns vídeos Tipo slides Só que eu não ponho As músicas Pra não ficar mal Pôr música de um E não pôr a música do outro Então é isso aí pessoal Luan E Dorival Vamos fazer show Estamos chegando aqui No hotel Aqui Fazer show Em Caruaru A festa de Caruaru Bacana Top Estamos andando devagarzinho Que as viagens É pequenininhas Então vamos bem devagarzinho De dentro Tá correndo Tá decidida E o pessoal fala Ô caramba Vai lá dentro Não Lá dentro não dá não Porque se eu for lá dentro Não precisa fazer ônibus Nem aqui dentro Não precisa fazer ônibus Precisa fazer essas pinturas Aí Essas que chama A gente chama esqui Outro que chama plotagem Outro que chama Envelopamento Outro que chama Sei lá Cada um fala o que O que que é Somos no país livre Mais ou menos Mais ou menos Estamos chegando ali No hotel pessoal O Luan E Dorival Isso aí Todo dia Vídeos inéditos 3, 4 vídeos inéditos Estão chegando aí pessoal Vai sair Ficando aqui no hotel Bacana A gente vai ter uma foto Aqui na chegada Bacana demais Vambora Isso aí pessoal Quando terminar a música Terminamos o vídeo Agradecendo a todos vocês Bacana demais Chique Bacanizado E quando mandarem aí Separa uma foto Mais ou menos Para a gente fazer O seu vídeo Show Fazer um ônibus Bacana Não judiar tanto de mim Eu tenho que fazer Tenho que ficar Quebrando a cabeça Para conseguir fazer O ônibus Uma foto tão pequena Valeu Fui Fui